A gente tá falando, tá beleza? Não, não pode matar nada, você tem que ficar quietinha, beleza? Pode sim, você tá na área vermelha, você não tá me respeitando. Você não tá me respeitando. Vamos sequestrar ela, vamos sequestrar ela. Pega ela, bota ela, bota ela, bota ela. Se você passar a rádio que tá na fazenda, você sabe que a tua gravação não vai valer de nada, né? Desculpa aqui, ó. Vou tirar uma tesoura. Os caras foram resgatar ela. Os caras são muito lixo, né, cara? Esse povo reclama, gente, de ERP, mas eles são pior ainda, cara. A Laís procurando, ó. Olha, tem até helicóptero no negócio. Cara, os caras me matou, você acredita nisso? Acredito, claro que acredito, eu vi. Você viu? Nossa, que bom que você me lembrou, cara. Porque pelas regras, quando lembra, pode voltar, né? Ah, mas a galera lá reclama tanto de regra lá da favela. Você viu o tanto que eles respeitam as regras que eles reclamam? Eu vi, eu vi isso daí. Descobriam onde a moeda tava, desmesteriosamente, né? Se o mundo inteiro me pudesse ouvir. Ô, gente, vocês devem ter visto o resumão aí no começo do vídeo, mas resumão pra vocês aqui da minha boca também. A gente subiu no morro, arrumou uma confusão lá por algum motivo, sequestrou a dona do morro, ela ficou muito brava, falou que nós é streamer falido, que nós é youtuber falido, xingou, mas despegou mesmo de falar. Reclamaram das regras, não sei o quê, só que esse povo, eles são engraçados, eles reclamam da regra, mas eles desculpem a regra pra poder se defender. Eu já não reclamo de regra porque eu só faço porcaria mesmo, né? Vamos fazer o seguinte, antes de não visitar lá, vamos botar uma roupa diferente aí. É, porque senão os caras vão reconhecer, né, Cato? Só a moto aqui. Dá pra roubar? Tem alguém ali dentro da loja? Tem, tem, tem uma mulher, tem uma moça lá. Peraí, peraí, peraí. Vamos tentar trocar de roupa, se nós ver que ela vai sair, nós espera que chuta ela e pegue as duas motos, tá? Tá, fechou, fechou. Vamos ser simpático. Então é isso mesmo, né, que aconteceu. Oxi, pelo amor de Deus. Feliz ano novo, moça, adiantado. Oi, moça. Feliz ano novo aí, viu? Moça? Que isso, cara? É os fogos. Eu não quero responder. Tem que sucumbir, cara, essa é a grande realidade. Que isso, cara? Gente mais educada é assim que funciona, é assim que a gente resolve. Coloca uma roupa aí que ninguém perceba que é a gente, ó. Eu acho que essa aqui ninguém vai saber, viu? Ah, essa daí. Eu vou botar uma aqui também. Peraí. Tá bom pra você essa aqui? Aí, ó. Vai então. Tá bom pra você. Eu tô super... Cara, coitado da moça, né, cara? Vai ficar morta. É, mas ninguém mandou não ser disciplinada, né? E aí, eu pareço gangster? O que você acha? Gangster? É. Bandido, é? Deixa eu ver. Olha isso aqui, bem bandido, né? Tá, tá interessante, cara. Olha aí, eu tô disfarçado, tô disfarçado. Tô disfarçado. Queria levar ela pro parque aquático. Que parque aquático? Foca na roupa, ô praga. Eu tô disfarçado. Não, mas eu já tô, já. Eu também já tô. Aqui, ó. Agora eu quero ver, ó. Será que essa moça tem alguma coisa? Eu não sei. Tem corda. Ó, corda importante, hein? Kit de reparo de carro. Roupa. Coitada da velha. Cerveja e gasolina. Gasolina? Opa, gasolina. Legal, hein? Eu peguei a gasolina. Vamos embora, então. É os bad boys. Ai, ai. Coitada, a gente vai deixar a moça lá. Pô, eu sei que mexeu, cara. Não, mas ela que foi mal educada, cara. Quer chamar um médico pra ela? Não. Então pode, vambora. Ela não merece, não. Ela não merece. Dá só uma bispiotada, cara. Passa só pra gente dar uma bispiotada. Vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma olhadinha. Mas cuidado que a galera lá, eles misteriosamente sabem onde a gente tá, viu? Olha o carro, o carro já conheceu, ó. Ah, 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 ah. Cara. Quero ir cá. Cara. Ih, tô atirando, tô atirando. Ih, já era. Dá fuga, cara. Entra no beco aí, entra no beco, cara. Cara, sua moto é uma bosta, cara. Nossa, deitou. Maravilha. Peraí, corre a pé, corre a pé. Cara, eu não consigo. Sobe, 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 sobe. Peguei, peguei. Putz, foi lindo. O blindado, pega o blindado. Entra, entra aqui, entra aqui. Cara, o blindado vindo! Olha o blindado vindo! Olha o blindado vindo! Que isso, cara! Cara, eu dei só um teco na cabeça dele, cara! Essa galera tá com raiva de nós mesmo, cara! Olha como é que os caras conhecem nós! Cara, e agora? Dá a pulga! Você consegue? Consigo, consigo! Esse carro aqui que nós tá blindado, cara? Não, fica atrás... É, ele é blindado! Olha o carro que tá atrás de nós! Aquele carro é blindado, cara, não é? Aquele carro é blindado e tem uma arma! Terceira, gente! Eu não sei! Cara, é um Tesla com fuzil atrás, cara! Mas não tem ninguém no carro, não! Você consegue rampar esse carro aí? Consigo, consigo! Do três, tá? Um... Dois... Três! Mas que três é esse, cara? Eu não sei, eu não sei o que você pediu! Rampar, rampar! Ah, sim! Três! Não, mas não é esse, cara! Essa rampada é ruim, cara! Ó lá, aqui é ruim nada! Nós deu fuga! Ó, ó! Tem uma rampa boa, quer ver? Vira à esquerda, à esquerda! Isso! Como é que os caras conhecem a gente? Não sei! Vai lá perto do... A gente mudou de roupa, a gente não tava na parede! Vai lá perto do ferro velho! Tá! Tá bom de um ferro velho, né? Qual ferro velho? Ó, acho que já deu fuga, viu? Se você quiser ir virando aí! É melhor, né? Entra nessa construção aí, ó! Entra na construção! Acho que deu fuga, viu? Tá, fechou! Vou entrar! O que é isso, cara? Os caras doidos, cara! Será que dá pra entrar por aí? Não, não, não dá! Eu não sabia, cara! Pensei que foi! Aí, aí! Esconde aí, esconde aí, ó! Aí, aí, ó! Pronto! Não, aí, aí tá no lado da rua! Não, peraí! Aí, 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 ó! Que aí? Como é que você deu essa bala, cara? O quê? Como é que você deu essa bala? Eu tô treinando muito! Cara, como é que conhece... Ah! Olha o cabelo do garoto! Gostou, né? Espera aí! Ah! Entendi como é que reconheceram! Ah! Por causa do meu cabelo, né? Tá muito aparente, né? É! Não, não tá, não! Cara, esse cara é blindado, cara? Ele é blindado! Mas a gente vai dar tiro, vai chamar a polícia! Ele não é blindado no meio, não, viu? Eu não sei se é blindado também não, agora fiquei com medo! Eu acho que ele passa só nesse vão! Bora! Antes que vem polícia! Bora! Cara, agora mexeram, hein, cara! Não pode nem passar do lado, mas... Cara, mas a gente não pode... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Será que viram? Viu! 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 Rampa! 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 Ah! Você viu a imersão? É lá, acho que o carro deles é pesado! Pior que aquele carro não vai pra lugar nenhum! Peraí! Como é que eles estão naquele carro e não dá tiro? Será que não dá? Eu acho que eles não tem arma, cara! Mas tem a torreta em cima, cara! Tem a torreta em cima! Ah, mas ninguém tá no torreto, né, cara? Deve ser isso! Cara, e se a gente pegar, subir no torreto e atirar neles? Mas deve estar trecado, cara! Vai morrer de besta! Eu subo em cima deles e atiro no próprio carro! Ah, tá! Olha, vamos pensar em outra forma? Escuta só, já que eles estão na rua, na favela deve ter menos gente agora, né? É! É! Aí a gente pode esperar eles a dentro ou verificar a situação! Ou ir lá, ir lá e ir lá, mata um, corre! Entendeu? A gente vai ficar nesse loop infinito? Vamos, vamos! É, é! Não quer tá desforgado? Vou deixar ele! Vai matar só de pistola, acho que não tem graça! Acho que basta ter usado, a gente fica melhor, hein? Ah, se der, basta ter usado! Vamos infiltrar no morro de carro! Mas não sai do carro! Porque o carro é meio blindado! Ah, mas eu acho que já passaram! Acho que já passaram a cal que esse carro já tá ficado, né? Não, mas ainda vai esconder ele lá dentro! Será que dá pra atirar por aqui? Dá, 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 dá! Quer tentar entrar de carro ou quer tentar subir, matar um e voltar de carro? Cara, eu acho que se a gente for intocado, tipo assim, a gente vai devagarinho, pulando uma casinha por uma! É? O que você acha? Mas qual que é o primeiro acesso aqui? Aqui, ali atrás! É? Não sei! Vamos esconder o carro então! Tá! Ótimo, aqui! Aqui, ó! Aí! Vai ficar bom! Cara, olha a roupa dos caras! Olha o quê? O problema é que essa tua roupa aí chama muita atenção! Chama não! Nem dá pra ver de longe! Por aqui dá, por aqui não dá! Dá, 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 dá! Que velho! Segurança! Vai cá, vai com o carro! Calma! Calma! Por enquanto tá limpo! Fala abaixo! Fala abaixo! Eu até botei aqui pra olhar abaixo! Olha na minha cara! Olha na minha cara! Olha na minha cara! Eu te amo! Por que você tá indo embora? Vai vendo! Tem uma moto ali, ó! Você não... Você não vai falar que me ama? Eu te odeio! Opa, opa, opa! Tem carro! Calma, calma, calma! Entra aqui dentro! Entra aqui dentro! Dá pra entrar dentro da propriedade, cara? Não sei! Porta fechada! Tenta aqui, tenta aqui! Eu acho que se você... Dá pra comprar uma casa aqui, cara! Vamos comprar uma casa no morro dentro! Ah, não tem dinheiro, cara! Muito caro! Quanto que é? Quanto que é? Um milhão e meio! Eu tenho! Então vai! Então vai! Compre a casa aí, cara! Comprei! Comprei! Comprou? Abre a porta aí! Destranquei! Entra aí! Entra aí! Olha! Olha! Essa aqui parece sua mãe, primo! Cara, você comprou a casa no morro dos caras! Agora eles não podem matar a gente! É escolar de morador! Não! Você não! É nós! É escolar de morador! E é nossa casa aqui também! Cara, por que que é um milhão e meio essa casa aqui? Ó! O que que dá pra fazer aqui? Nossa, aqui é um armário! Dá pra, tipo, trocar de roupa! É óbvio, né? Bota uma roupa, uma roupa mais escura aí! Cara, o cara comprou a casa no morro, Bruno! Você comprou a casa no morro, Bruno e eu rinei, cara! Sobrou quanto aí? Deixa eu ver! Quarenta e sete mil! Quarenta e sete mil! Ouviu, Trovão? Eita! Você ouviu, né? Aham! Tá caindo o mundo! É a casa, né? Eu acho que é a casa! Essa é a casa! Tem remoto, cara! Cara, e o que será que tem nessa TV aqui pra gente assistir? Mas podia ir lá e reclamar, né, cara? Que o valor da casa não condiz com a estrutura! Isso daí foi totalmente desnecessário, sabia? Por quê? Bota alguma coisa na TV aí! Bota alguma coisa na TV aí! É? É! O que que foi desnecessário? Cara, desnecessário é essa casa aqui, cara! Ah, você comprar? Não! E se a gente... Cara, tive uma ideia! E se a gente comprar todas as casas? Mas você só tem um milhão e meio, cara! Você tem! A gente pode arrumar dinheiro, como a gente trabalha com foto. Alguém pode pagar muito caro pra gente! Ah! É, entendeu? Aí o que que acontece? A gente pega dinheiro e privatiza esse mukifinho aqui. A gente compra todas! Dá pra gente pegar aí uns 15 dias na cidade. Desses 15 dias, todo dia a gente dá um golpe aí de um milhão, um milhão e meio. Junta aí uns 20 milhão. Junta uns 15 milhão e compra umas 10 casas do morro. Maravilhoso! Maravilhoso! Tá anotado! Vamos sair? Vamos! Que medo de sair agora, tiver uma pessoa aí? Ah, vamos ver! Espera aí, gente. Imagina aí, irmão. Eu vou trancar, vou trancar. Tranca. Tá, tranquei. Cara, seria muito bom conseguir sequestrar uma pessoa e colocá-la dentro dessa casa, né? Se a casa tiver... Se tiver uma pessoa só ou alguém parado ali, nós algema. Sempre tem gente parado. Eu tenho uma ideia. Hã? Por que a gente sequestra aquela mulher? Não, tem que ver se ela tá aí. Vamos fazer o seguinte. Vamos pelo seco aqui. Dependendo do que a gente deparar de frente, a gente toma uma decisão. vai. Tá. Vai devagar, vai devagar. Será que não dá pra subir aqui? Não, eu acho que faz muito barulho, cara. Ah, então tá. Nós já tava de moto. Ah, sai daí, sai. Sai daí, sai daí. Que filho? Não vira não, relaxa, relaxa. Vira agora. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí, cara. Vai, vai que eu dou cobertura. Vai, 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 vai. Eu só dei um teco nele, cara. Eu só dei um teco, cara. Batei os dois, batei os dois. Cara, você tá de hack, não é possível, cara. Pra nossa casa, pra nossa casa. Rápido, rápido. Casa, casa, casa. Cara, vamos lá pra cá. Mas nossa casa é na mesma rua do tiro, cara. Ó, aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro. Cara, a gente tá no baú dele. Gente, o Gilson é muito bom de bala, cara. Quem assiste as lives, os vídeos, sabe. Que vagabundo, cara. Ele conseguiu deitar os dois. Tem bandagem aí? Tem, primo. Tem aí, ó, bandagem. Ei, se entrar aqui dentro, eu desço o pau, cara. Se entrar aqui dentro, eu vou moer o tiro, cara. Moer o pau lá. É o cassete, é o cassete. Esse aqui tá muito bom, gente. Aí, sobe aqui, ó. Tem que saltar, tem que saltar. Meu Deus, é um idiota. Que idiota, cara. Cara, ele tomou na barra, mas é essa. Pera, tá parado, tá parado, tá parado. Tem alguém andando aqui. Certeza? Vai, pula. Tá. Não, 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 não. Meu Deus, cara. Fábio. Vai morrer. Ai, tem gente ali. Tem gente ali. Tem gente ali. Meu Deus, cara. Ele vai tomar um tiro. Tem um cara andando aqui, pessoal. Dá pra ouvir o passo. Tem gente aí, tem gente aí. Tá vendo? Acho que já foram, já foram. Eu acho que não dá pra pular aqui, viu, cara? Acho que dá. Pula do lado de baixo, ó. Pula do lado de baixo, ó. Ah, vai. Aí. Pera, pera. Vem, vem. Fui. Ih, que trava, cara. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Tá, vou ficar aqui embaixo. Já não tô de nada. Primo, primo, primo. Olha pra mim, olha pra mim. Hum. Aqui, aqui, aqui. Pera, não, não, não. Pera, pera. Deixa eu algemar, deixa eu algemar. Vamos, deixa eu algemar. Ele vai, deixa eu algemar. Ele não tá jogando, cara. Ele não tá jogando. É problema dele, cara. Ah, ele vai cair pra parede. Pega ele, pega ele. Ele não tá jogando, cara. Ele não tá jogando esse cara aí. É bom pra levar de refém. Que refém, cara? Os caras metem bala. Deixa eu dar uma paulada nele. Pega a arma dele, pega a arma dele. Ele deve tá com arma. Dá, dá uma paulada. Se esconde aí, se esconde aí. Vai, vai, vai. Eu tô fazendo a contenção, vai. Vai, vai. Pega, pega a arma dele. Ah, ele não tá com arma, cara. Ele tá sem nada? Só com uma flor, umas paradas. Vem que você poderia me dar essa flor dele, né? Pega lá. Eu não peguei, não. Não, tipo, você entregar pra mim. Os cara, quando não tá jogando, se esconde na favela, cara. Fica parado. Acho que ninguém vai achar. É. Você vê, né? Que labirinto que é isso aqui, cara? Isso aqui é um labirinto, cara. Pô, gente. Não vai ficar subindo aqui. Dá pra ver tudo. Olha, olha. Dá pra ver tudo. Eu queria tá naquela de lá, cara, ó. E qual? Nessa da frente aqui, ó. Cara, vamos descer lá. Vamos, vamos. Vamos pegar algum ali na surdeza. Vem, vamos pra aqui, vamos pra aqui. O negócio vai ser esse corredor mesmo. Aqui, 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 aqui. O negócio vai ter que sair pelo corredor mesmo, cara. E por aqui? Será que por aqui não dá? Não. Eu não consigo. Não dá. É lá ele? Aqui, ó. Sobe aqui de novo, no mesmo lugar, ó. Acho que dá pra subir em cima. Isso. Aí, ó. Abaixa, abaixa, abaixa. Nós somos uma família. Ai, a família aí, ó. Aplica, aplica. Deita, 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 deita. Boa, boa, boa. A vida mais, olha, olha, olha. A hora que for pegar ele, dá pra matar o outro. Se eles não saem logo. Sim, sim. Achei alguém no carro? Achei não, né? Não. Deita, deita, deita. Cara, você tá destruindo tudo? Na realidade, ó. Deixa eu te falar. Essa vingança é mais sua do que minha, que eles mataram você naquela hora. É mesmo, né? Cara, mexeu contigo, mexeu comigo. É, mexeu comigo, mexeu contigo. Mexeu comigo, mexeu contigo. É, mexeu contigo, mexeu contigo. E é isso que tem que ser feito. Mas é que não tem mais ninguém não, cara. Dá pra pegar as coisas delas, hein? Será que vai vir mais gente? Ah, cara. Tem que esperar aí, ó. Bora, cara. Vamos voltar? Bora, bora. Vamos voltar, vamos voltar. Vai. Aqui, 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 aqui. Cadê? Aí. Essa casa tua tá maravilhosa, viu? Tá no chão aí. Eu vou ficar pra cá mesmo, viu? O quê? A bandagem, você não quer a bandagem? Ah, boa. Ó o pau quebrado. Você tá de brincadeira comigo? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Deixa eu trancar aí. Toma. Puxa, como é que os caras estão aqui, cara? Que isso, gente? Os caras são a casa. Vem cá, primo. Vem cá, primo. Eu vou te salvar, cara. Vem cá. Tá aberto. Nossa, travou eu. Ele travou eu, gente. Ele foi sair da casa, travou eu. Eu não consegui te soltar, velho. Cara, ele me larga a casa aberta. Como é que os caras acharam a casa ali? Gente, os caras morreram tudo, cara. Morreram tudo. Eu ia matar o último, mas a coronhada dele bugou. Mas eu fiquei dando paulada nele. Faltou só mais uma paulada, cara. Cara, eu tava trocando uma ideia do como eu ia tentar fazer pra matar do... Olha, meu jogo até bugou, gente. Aqui, o jogo deu foi pau, filho. Eu ia ficar lá. Eu ia ficar lá, cara. Eu ia ficar lá, cara. Eu ia ficar lá. Legenda por Sônia Ruberti